Olá, está entrando no ar mais um Nossa Gente e hoje nós vamos conversar com o artista plástico Flávio Tavares, que veio falar um pouco sobre sua trajetória, suas obras e recentemente a obra de maior repercussão, acho que ele teve, que é o Reinado do Sol, que foi lançado junto com a inauguração do Espaço Ciência, vai fazer parte da exposição permanente da Estação Ciência. Exato, o quadro tem nove metros por três, fica no auditório da Estação Cabo Branco, hoje já foi adotado esse nome pela campanha da cidade, do povo que adotou esse nome, Estação Ciência. É, Estação Ciência e Cultura e Arte Cabo Branco, né? Cabo Branco, é, exatamente. Foi o que foi escolhido. Foi, é permanente a obra, é um painel em óleo, sobre linho, eu fiz uma alusão à cidade de João Pessoa como criação fantasiosa, imaginando como seria a colonização numa época muito distante, 400 e poucos anos atrás. Foi, era mais ou menos traçando a história da cidade mesmo, né? É, a fundação da cidade, em termos assim, imaginário, né? Porque eu não me baseei dentro do princípio histórico, porque seria um quadro onde a fantasia atual, o imaginário popular teria chance de criar várias histórias em cima da própria história, vamos dizer assim, com H. A história foi usada como fonte, como base, você buscou alguns elementos históricos, mas não se preocupou em nenhum em seguir fielmente a história. Não, até a metade do quadro eu não estava pensando em botar nenhum personagem histórico, porque corre o risco de você entrar em pecado, vamos dizer assim, você bota, eu não queria um quadro histórico, eu queria um quadro onde o povo tivesse sua voz. Mas terminei me rendendo a própria cidade aos poetas, na parte do Varadouro, que é a parte direita do quadro, botei uma homenagem discreta ao grupo Senhorar, que é um grupo de poetas Sérgio Castro Pinto, João Massoto, Marcos Tavares, Vanildo Brito. Pegou alguns personagens importantes da história da poesia da gente e retratou... Foi inserir no quadro. E no centro, botei Ariano no meio dos brasões, porque Ariano, além de fazer 80 anos de vida, ele é uma figura mais emblemática da nossa cultura. Eu acho que a juventude, ele pega uma grande parcela de pessoas jovens, que é muito conhecida e é uma pessoa fenomenal. Aí fiz questão de fazer uma homenagem a ele. Existe uma referência também à antropofagia, o que eles trouxeram de bom, o que eles trouxeram de mal, como é que a gente pode aproveitar isso da melhor maneira para a nossa cultura? Foi, Rafaela, porque a imagem do quadro, quando vai surgindo na nossa mente, ela fica confusa, porque se eu fosse fazer uma imagem normal, quando eu imaginei assim, ciganos, portugueses, mouros, todos os espanhóis, franceses que habitaram aqui dentro, e está no sangue ainda da gente, os negros, os índios, eu vi nisso o Oswaldo de Andrade, quando ele fala nessa antropofagia cultural, que é essa mistura. Aí me lembrei do banquete e fiz uma espécie de tablado, como se fosse uma coisa mais cênica mesmo, misturando essa história bem, feito um caleidoscópio, juntando muita gente, para dar um ornamento, vamos dizer, uma alegoria mais com carnavalização. E essa foi a sua maior obra, em termos de extensão? Foi. Em termos de extensão, de personagem, foi uma coisa que, quando eu olho, eu fico achando que foi até uma coisa muito absurda, eu ter conseguido fazer um recorde de tempo. É, porque foram em torno de três meses de trabalho para a obra. E deu muito trabalho braçal, como diz o Matuto mesmo, o artesanal foi muito doloroso. E você teve que dividir, inclusive, o quadro, porque não é o mesmo... Três partes, cinco partes o quadro. Cinco partes. E com isso levou também o princípio de secagem da tinta, que você tem que ter um limite de terminar antes o quadro. Aí isso também você conta para trás, o tempo. E eu acho que fazer o quadro dividido ainda é mais complicado, porque para que você consiga ter casa... Não, mas ele foi pintado junto. Ele foi feito junto, depois foi que foi fragmentado. Uniu os blocos e você... É, ele foi de uma vez só no meu ateliê, o quadro. O seu ateliê na sua casa, amigo? É, lá no Altiplano. E três meses de dedicação exclusiva sobre aí. Foi, ninguém aguentava mais tanto cheiro de tinta. E você já tinha recebido o convite anteriormente, foi pesquisando o assunto, foi... Um mês de fevereiro eu recebi o convite, não é? E daí comecei a fazer uns esboços em desenho, tentando cristalizar a ideia central, que não é nada fácil, porque a figura humana também, ela pede postura, pede você não repetir as figuras. E também eu fiquei com muito medo quanto à questão da volumetria, o tamanho das figuras. Eu ficava em dúvida se botaria figuras grandes ou pequenas. Aí fiz a opção por figuras pequenas, porque senti que o espaço era muito íntimo dos visitantes e era bom você ter várias histórias num quadro só, em vez de ter um painel só com figuras grandes, eu fiz histórias dentro do... que as crianças gostam muito também. São várias histórias que retratam um pouco, um pedacinho, né? É, um pedacinho do mundo da gente. Que representam a nossa cultura e a nossa história. E acho que é importante também que exista esse quadro, porque vai ser um espaço visitado não só por paraibanos e por pessoenses, mas por gente, muita gente de fora. Eu já tenho notícias, assim, de pessoas de fora que telefonam para mim, dando os parabéns. Quer dizer, é bom porque abre fronteiras, não é, para a arte paraibana. E a gente tem uma necessidade realmente aqui, porque tem muitos bons artistas à terra. E isso dá, eu acredito, que dá um critério, assim, de profissionalismo bastante apreciável dentro do público, né? De fora. É um... serve como uma vitrine mesmo, não é? Para que se incentive, né? Que tenha uma terra de Pedramérico, como essa da gente, né? Que é onde tem a tradição de Pedramérico, Tomás Santa Rosa. Na era moderna tem de Raul Cordla, Hermano José, Antônio Dias, de Campina Grande, é importantíssimo. Antônio tirou, nos anos 70, o primeiro prêmio, o mais importante prêmio que um artista plástico pode receber, que foi a Bienal de Veneza. Ele foi o primeiro prêmio. Não é uma coisa fácil. E, com isso, Antônio abriu também muitas portas para a descoberta, não da Paraíba, mas da arte brasileira. E você, enquanto artista paraibano, sente que existe espaço aqui suficiente, que a gente tem incentivo suficiente para que a obra seja valorizada, que os artistas consigam criar e divulgar o seu trabalho? Não tem o principal, vamos dizer, a força motriz de uma arte, de um povo, ela teria que estar reunida num museu. Em Campina Grande tem um museu, com grandes obras. João Pessoa precisaria realmente de um museu. Talvez a Estação Cabo Branco seja a ponta de lança da necessidade de exposições de museu, como já está tendo agora organizada por Eudes Rocha, uma exposição muito contundente, com alguns representantes da nossa cultura artística. E, com isso, talvez você veja a necessidade que o turismo, a educação dos jovens, ou de toda uma geração presente e passada, tem a necessidade de um museu para estudos, para você ver a cultura de um povo, e, com isso, as narrativas também do nosso folclore. E, em termos de formação, você acha que a gente tem espaço suficiente, escolas ou dentro da própria universidade? Para quem tem interesse, porque existem pessoas que têm um interesse artístico, mas não têm ainda como desenvolver bem. Tem cursos paralelos, mas não são suficientes, não. Eu sinto que você pega cursos da universidade, o curso de comunicação e arte é muito bom, tem grandes professores ali dentro, história da arte, mas a oficina mesmo que você está falando, o aprendizado, alguns colégios mantêm uma linha onde dá vez aos alunos a estudar, a fazer algumas... Eu mesmo já participei de várias oficinas em alguns órgãos públicos, mas essa necessidade de você estar falando é fundamental, realmente, porque você tem que aprender. Você mesmo começou já a estudar arte na escola e foi desenvolvendo, né? Foi. O Pio X dava uns prêmios de alunos, para alunos, e, na época, em 1962, eu achei aquilo o máximo, ter tirado um prêmio, porque eu acho que foi um motivo grande para uma criança... É um grande incentivo, né? Ficar dentro dessa história de pintura, de desenho... Mas existia, enquanto disciplina, mesmo artes ou era... Era a educação artística, né? Que eu acho que hoje existe ainda. E, mais tarde, a universidade criou, através do Dr. Mário Mossi Porto, um grande reitor que a gente teve, e foi fundado o setor de artes plásticas, na direção de Otacílio de Queiroz. E esse incentivo que a universidade deu, pegando de crianças a adultos, com professores como Raul, Breno Matos, Arquidi Picado, e muitos outros que vinham de fora, né? Isso foi muito importante. Uma época distante, 64, 65, se eu não me engano, mas já tinha uma profusão desse momento de arte muito grande. E hoje em dia, na universidade, existe o curso mesmo? Existe, mas não existe esse segmento onde o iniciante, a criança, o adolescente, a universidade é um curso mais superior, né? Porque quem tem interesses já na universidade, já tem 18, 19, 20 anos. É, já está, vamos dizer, com a cabeça... Meio formada. ...dirigida, formada, né? Mas a criança mesmo, eu, todo dia, eu recebo convites de pessoas que têm um filho talentoso, que querem aprender, mas eu não posso dar aula, assim, porque eu não tenho um tempo, uma cronologia no meu tempo, é muito curta. Mas tem, assim, em Zarinha, Chico, que é o diretor Chico Fernandes, ele faz muitos cursos para crianças, que eu acho que é uma linha muito nobre deles, e o SENAC, SESC, tem muitos órgãos, se você sentar aqui, a Escola Técnica Federal, que tem tido bons professores de desenho aqui dentro, de pintura, mas falta, falta. E você mesmo teve que sair várias vezes, né, para buscar fora algumas técnicas específicas, né? Porque eu acho assim, que muitos artistas dizem assim, eu sou autodidata, mas ele diz assim, porque o verdadeiro artista autodidata, como Alexandre Filho, ele não sai dizendo que é autodidata, ele faz a arte, né? Não é que ele seja uma pessoa ausente do conhecimento, não. Ele aprendeu realmente, por força própria, mas secretamente, se faz uma universidade secreta, você vai conversando, você vai vendo, você vai viajando, faz um curso ali, termina você formando, vamos dizer, aquela cozinha, você pelo menos sabe mexer as tintas. Você pode manter suas raízes, fazer uma pesquisa diária, mas sempre tem artistas a contribuir, né? Dentro do país ou fora dele? Pessoas ligadas à arte, aqui em João Pessoa, João Pessoa tem uma tradição fantástica, não só no campo de pintura, mas a música, não precisa nem falar que a gente sabe que é muito musical a terra, teatro, né? A literatura em geral é muito grande, tem grandes figuras aqui dentro, né? Uma herança de Zé Américo, de Zé Lins, de Augusto dos Anjos. Você, inclusive, já fez algumas parcerias, né? Tanto você falou da área musical e literária, tanto já fez desenhos para um CD, de Zé Ramalho, se não me engano. Não, e fiz um quadro, o Avohai, né? Que, na época de colégio, eu convivia muito com o Zé Ramalho, no Miramar, que eu morava lá. E, quando ele esteve aqui, em 1999, ele disse, Flávio, queria um quadro que representasse alguma coisa da minha vida, da minha música. Eu passei a ouvir mais o Avohai, que é uma música muito bonita em termos de imagem, né? Você, ouvindo o Avohai, ela tem uma cadência... Ela já é um quadro, ou vários quadros. E, com isso, fiz um painel grande, que deu origem a esse da Estação Cabo Branco. No fundo, como é que surgiu esse painel? Esse painel já vem em 40 anos de pintura, sendo trabalhado em pedaços, vamos dizer assim. Quando você dá o mote, esses personagens ficam aflorando na sua mente e você quer a organização só. Você veio só coroar, né? O Reinaldo só veio só coroar. Eu vou chamar um rápido intervalo, já a gente volta conversando, Flávio. O nosso agente volta já. Esta é banana, um produto 100% saudável. Quer dizer, com um pedaço muito grande, você pode encasgar. E também não é bom comer muito desse negócio, porque ele engorda, viu? Mas a embalagem é prática e ecológica. É, mas não pode pisar em cima, porque escorrega. E se você tem mais de 65 anos, então aí é fatal, meu irmão. Mas para as crianças... Tem gente que vê problema em tudo, né? Eu não posso falar em crianças também. E acaba prejudicando o seu direito à boa comunicação. ADP. 70 anos defendendo a liberdade da nossa propaganda. Sem o registro de nascimento é como se a gente não existisse. Sem ele, não pode participar dos programas sociais do governo. Não faz matrícula na escola, não tira nenhum documento, nem consegue financiamento. Vá ao cartório e faça o seu registro de nascimento e o de seus filhos. É de graça. É um direito seu. Registro de nascimento. A cidadania no Brasil com nome e sobrenome. Brasil. Um país de todos. Estamos de volta com o nosso agente. Hoje conversando com o artista plástico Flávio Tavares. Flávio, antes do intervalo, a gente estava conversando um pouquinho sobre a parceria das artes plásticas com a música. Eu queria falar um pouquinho também dessa parceria com a literatura. Você já chegou a participar de livros como de Ricardo Anísio, de Sérgio, de outros escritores. Eu sempre tive uma ligação muito grande com a literatura. E meu pai, Arnaldo Tavares, além de médico, ele gostava muito de ilustrar. Talvez venha daí essa vertente minha. Ilustrei já Zé Lins do Rego, Pureza. Com o Ricardo foi uma parceria mesmo, os poemas e desenhos. Sérgio Castro Pinto também. Eu comecei com A Ilha na Ostra dele, um livro antigo, talvez o primeiro, se eu não me engano. E, recentemente, eu fiz o poema A Quatro Mãos com ele. Fiz com o Marcos Tavares, O Pavão Sem Mistério. E com o Ricardo foi o mais recente. Já ilustrei Aldo Lopes. Muita gente aqui da Parabénia. Luiz Augusto Crispim, um livro A Pensão Dourada dele. E sempre o meu acervo do imaginário veio junto com os poetas e os escritores. Quer dizer, eu me alimento muito dessa brilhante literatura que a gente tem aqui na Paraíba. E como é que funciona? Quando, no caso de uma parceria mesmo, ele vai escrevendo, vai compondo, vai passando... Não, eles escrevem independente. Quer dizer, o ilustrador, no caso, quando eu me torno um ilustrador, eu estou dentro do poema dele. Eu faço uma interpretação visivelmente livre, mas dentro do imaginário do poeta ou do escritor, eles dão o mundo. O mundo é semeado por eles, eu apenas cristalizo em imagens. É muito bom. O momento que você vinha comentando que essa obra grande, o Reinaldo do Sol, não vem de agora, já vem sendo construída... Essa obra já vem construída desde o tempo que eu pintei A Pedra do Reino com o Sérgio Lucena, que eu fiz mais a paisagem Sérgio e os personagens, isso em 1996, se eu não me engano. E daí, abri para essa pintura alegórica. Deu muita margem. Tem aqui nesse livro, Flávio Tavares, desenho e pintura, que foi um... O aniversário da gráfica... Da gráfica Santa Marta, não é isso? A gente tem aqui esse quadro que você está falando, A Pedra do Reino. A imagem dele aqui. Acho que dá para pegar legal. É. Esse quadro foi um quadro também muito trabalhoso, onde misturou dois pintores. Eu trabalhei mais, vamos dizer, a topografia, a geografia do quadro, com essa imagem da Babel, né? E os personagens foram... Foram do livro de Ariano Soassuna, A Pedra do Reino. Os personagens, 90% a mais de Sérgio Lucena. Sérgio Lucena que eu fiz. E vamos dizer, e o mundo foi feito por mim, né? Dentro do imaginário de Ariano. De Ariano Soassuna, tudo baseado no livro. Naquela época. E aí foi Zé Ramalho, né? Então, ele... Conversei muito com ele, fiz uma série de desenhos antes. É o Avohai. Porque eu misturei várias culturas daqui do Nordeste, a Moura, a Católica, a Francesa, até gregos e troianos entraram aí. Então, me baseei muito em algumas músicas deles, independente do Avohai, como No Fundo do Poço, Garoto de Aluguel. E daí, esse quadro serve de raiz, vamos dizer, de matriz. Quando eu desenvolvi esse grande quadro agora, ele deu... Na minha lembrança, havia muita lembrança de como construir esse mundo. E você também gosta muito de retratar figuras humanas, né? Que a gente pode ver aqui até na obra que abre o livro. Não, a presença minha, eu sou um pintor de figuras humanas. Raríssimas vezes que eu pinto a paisagem, só a paisagem, vamos dizer. A presença humana, ela faz parte de uma linha muito da pintura nordestina. A pintura nordestina é conhecida como uma pintura muito ligada à figura humana e religiosa também. E várias das imagens traduzem bem o que é, assim, característicamente, o nordestino. O nordestino. Eu não fujo daqui, não. Eu gosto. Nunca morei fora de uma pessoa. Quer dizer, eu tenho a raiz mesmo ligada à pintura da gente. O exterior serve de passagem, só para absorver mais... Para ver o mundo, como diz o Matuto, como é que vai o mundo. Mas o meu mundo é aqui. Essa obra aqui, Flávio... É como o Gabriel Garcia Marques, quando ele disse que pinte... Cartagênia, né? O Barraquilha era... Ele achava que aquilo era o centro do mundo. Eu sempre achei que o João Pessoa era o centro do mundo. E não deixa de ser, né? A gente vive aqui. É verdade. E onde a gente vive é o centro... É o centro, né? Pelo menos do nosso mundo é. E eu gosto de estar aqui. Eu gosto das pessoas. Me dou muito bem com a cidade. E o que a gente tem de projeto futuro? Esse ano eu estou participando em São Paulo de uma exposição Aquarelas do Brasil, que vai abrir agora, na próxima semana, dia 20 de agosto. E tem um segmento de uma exposição que eu fiz há dois anos em Lyon. Essa exposição eu fiz na Universidade Lyon 3, na Galeria Jamolã. E vou fazer a segunda parte dela agora em novembro. Já estou de novo no meio das tintas. Não posso escapar. Um pouco esvaziada do imaginário, mas... E tem algum tema específico em cada uma dessas exposições? Eu estou fazendo, eu estou revisitando os trópicos. Eu sempre me peguei muito com os pintores da época de Maurício de Nassau e na época também do descobrimento, né? De Debré, Rogendas, Franz Post. Então, eu queria ver como é a visão dos trópicos hoje. Não a visão no olhar do estrangeiro que vem para cá, mas no olhar de um nativo, como é que a gente vê, como é que a gente descobre os trópicos. Está retratado também nessa obra do... Você faz uma alusão a Franz Prost. Exatamente. E também a cor, né? Eu procuro ver que a cor da gente é uma cor muito vibrante. A natureza é muito verde, né? E tem muitos contrastes. As praias, as falésias, né? São belíssimas com aquelas cores. Então, eu tenho tido uma consciência maior que você, para falar de cultura da sua terra, você tem que ter um olhar para as suas cores, para os paudarcos, amarelos, para a própria gente, a parte, essa misigenação deu muita gente bonita, né? O tipo moreno, o tipo afro com índio, né? São tipos assim que você vê imediatamente, você diz, são brasileiros, são dos trópicos. Não tem como você dizer exatamente de onde é. A Gabriela, Cravo e Canela, né? Você olha, pode ter um traço índio, um traço europeu, mas não é tipicamente... É um povo tropical, né? É brasileiro. É um povo da América do Sul, sem dúvida. E você, assim, se caracteriza dentro de alguma corrente, porque tem gente que é muito surrealista, outros não é impressionista. Eu tenho... Você busca, bebe em várias fontes e não segue nenhum rótulo, como é que você se define em uma artista. Não é que eu siga um rótulo, mas eu acho que com esse tempo todo, já foi... Eu não sei criar o que eu não sei fazer, não sabe? Então, eu não procuro me aventurar em áreas onde você tem um desconhecido na sua frente. Eu tenho muita influência de Di Cavalcante, de Francisco Brenan, em Recife, dos mexicanos, Diego Rivera. Então, essa vertente de arte, da figuração, da volumetria grande, que é muito da América Latina, Portinari mesmo, na época, dos plantadores de café, colhedores de café, isso marcou muito as influências para mim. E ainda hoje eu tenho um segmento, assim, ligado a esses grandes pintores, esses grandes mestres, que, vamos dizer, me orientaram. E você também já expôs, além de uma pessoa, Recife, em vários locais do país, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Você sente alguma diferença? Eu queria que você falasse um pouquinho dentro do país, da recepção da sua obra e fora também, porque você também já foi para locais bem diferentes. Porque, assim, a gente não costuma ver pintores daqui que vão expôr como Índia, Israel... Exatamente. Israel é um mundo muito diferente. Bem diferente da nossa, né? Inclusive, não é muito comum a imagem para o judeu, a imagem na pintura, como também nos seus templos religiosos. Mas eles são abertos. Os grandes museus do mundo, como o Gungerheim e outros museus, são feitos com os maiores colecionadores do mundo, são os judeus. O povo hebraico também gosta muito da arte que vem de fora. Eles não segregam... Mesmo que não tenham essa tradição... E eles admiram muito o outro mundo. Do jeito que a gente gosta de ver outros mundos, né? Eles, quando eles sentem essa cor, essa maneira, o folclore de uma outra cultura, eles gostam muito. Eles têm muita apreciação. A Alemanha gosta muito. E Rio, São Paulo, voltando à terra da gente, eu peguei uma época muito difícil, em 67, que só tinha pintores lá, ou de fora do país, ou realmente da parte do sul. O Nordeste estava despontando com o João Câmara, o Francisco Brenan, o Hélito Virgulino. Mas ainda... Ainda não tinha assim uma... Começando a ter uma acertação. Foi naquela mesma época que apareceu Elba, Zé Ramalho, Alceu Valença. Eu acho que houve uma época, eu não sei se na literatura jornalística alguém já abordou isso. Mas houve uma redescoberta, culturalmente, muito forte do Nordeste. Do sul em relação ao Nordeste. Foi, ao Norte. Houve assim uma coisa que eu não sei explicar sociologicamente, mas sei que a pintura entrou, não só a minha, evidente, Miguel dos Santos, me acompanhou a vida inteira e eu acompanhei Miguel também, que é um grande ceramista e pintou. E a gente começou junto com Raul, é uma geração... Raul é anterior, não é? Raul é até precursor de muita gente que está aqui hoje morando em João Pessoa ainda. Raul era o mestre, era o irmão, era o nosso embaixador, irmão José. Já era um artista premiado na Inglaterra com a gravura dele em metal. Esse pessoal abriu as portas, não é? Ele saiu vendo... Desbravando mesmo. Desbravando, levando... Eu mesmo ia de ônibus, eu e Miguel, três dias de viagem, levando os quadros com o maior medo dentro de ônibus. Era uma aventura, uma coisa bem difícil na época. E atualmente, quem você considera que são os grandes representantes da gente aqui dentro também? Tem um pessoal aqui de João Pessoa, tem muita gente boa. Eu gosto muito de José Mildo Soassuna. Lassé é talvez o maior pintor que a gente tem aqui dentro, como pintura falando. É um mestre, Lassé. Foi, inclusive, uma descoberta muito antiga. E Lassé hoje é uma pessoa muito discreta. E tem também Clóvis Júnior, Sérgio Lucena. Tem um mundo de gente. Citando uns, até parece que... Que você está selecionando. Selecionando. Ou esquecendo alguém, que não é o caso. Alexandre Filho, que é de Guarabira, é um mestre superior. E tem a Marlene Almeida, José Rufino, o pessoal novo que participa de Bienal, como o Martinho Patrício. Aqui tem uma cultura de ordem chaves. Tem uma cultura grande. E tem todas as vertentes. Tem a arte mesmo de vanguarda, através de fotografias, desenhistas. Como tem o Deodato Borges, que faz o Homem-Aranha. Diariamente ele manda para os Estados Unidos. Tanto o Batman, como o Homem-Aranha. Tem Chico, um grande desenhista, grafiteiro. E João Pessoa tem um mistério. Porque a gente começou falando que não tinha museu nem escola. E tem um talento que faz força. Apesar de não existir nenhuma estrutura de formação, mas existe um talento natural. Tem agora uma parte ligada ao humor, com Henrique Magalhães. Olha, tem um universo aqui. Imente. A ser explorado. Imagina se existissem mais espaços de formação. O que a gente não teria? Teria um time para as Olimpíadas de Pequim. Eu acho que às vezes até as dificuldades de acesso à formação até fazem com que as pessoas se esforcem mais. E o natural, o dom natural aflore com mais força. Não é que o sofrimento leve à criação, mas eu acho que ele tem uma parcela na sobrevivência, no instinto humano, de você querer suplantar as dificuldades. Eu via isso muito na época da ditadura. Eu fazia charges políticas. E você tinha que fazer a charge onde a censura não desce em cima. Então, o trabalho mental era muito difícil. Era quase como um fabulário, uma fábula de La Fontaine, que você tem que falar através de animais. Para a pessoa sentir que tem uma trajetória humana por detrás disso. E isso foi muito gratificante para você sentir que a arte não tem um muro na sua frente que você não possa rompê-lo. Realmente não tem fronteira. Flávio, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Eu que agradeço, Flávio. Chegando ao final de mais um programa. Gostei demais do nosso papo. Muito obrigada. A gente vai chegando ao final de mais um Nossa Gente. Semana que vem a gente se encontra aqui para mais um Bate-Papo. A gente vai se encontra aqui para mais um Bate-Papo. A gente vai se encontra aqui para mais um Bate-Papo.